Oi gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Romir e você está na Romir Playhouse. E hoje eu vou explicar para vocês como é que se joga Arboretum. Arboretum, essa cópia que eu tenho é da Abacus, tá? Mas Arboretum, ele é um jogo de 2015 do Dan Kassar, é o nome dele, tá? Eu acho, mas eu só acho, tá? Eu acho que esse jogo originalmente era da Renegade, tá? Mas eu não tenho certeza, até tenho que pesquisar qual foi a edição original dele, tá? Essa edição minha é da Abacus, é uma edição da Alemanha, tá? Mas Arboretum está sendo trazido aqui para o Brasil pela Conclave. E ele é um jogo de construção de uma paisagem, você vai construir uma paisagem de árvores, um arboreto, né? No qual você quer diversos caminhos para os seus visitantes seguirem. Só que ele é um quebra-cabeça, porque você ao mesmo tempo que quer usar as árvores para construir um caminho, você quer sobrar com as árvores nas mãos, porque se você não tiver árvores suficientes na sua mão, você não faz ponto nenhum. Vamos lá dar uma olhadinha então como é que se joga Arboretum? Bom, eu não sei como é que vai vir a edição de Arboretum do Brasil, mas a edição alemã que eu tenho, ela vem aqui com esse bloquinho aqui de pontuação para você pegar e fazer os pontos. Muito provavelmente a edição brasileira também deve vir com alguma coisa similar, tá? Fora isso, Arboretum é um jogo basicamente de cartas, então você só tem cartas. As minhas cartas são com o Deck Protector, então desculpe o reflexo. Eu vou tentar fazer o melhor aqui para ter pouco reflexo, mas eu não vou tirar elas do sleeve, só para mostrar para vocês, tá? Mas basicamente, Arboretum, então você tem aqui as cartas de árvore, ok? Então você tem cartas de árvore de todos os tipos, são vários tipos, são... Deixa eu até ver aqui no manual, ele fala, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, são 10 cores diferentes, indo de 1 até 8, ok? Então são 80 cartas no jogo, tá? E dependendo da quantidade de jogadores, você vai pegar e você vai retirar uma quantidade de cartas aqui do jogo. Se você estiver jogando em 4 jogadores, vai com tudo, porém se você estiver jogando em menos, sai algumas árvores. Se você estiver em 3 jogadores, você vai pegar 2 espécies de árvores e tirar elas, e se você estiver em 2 jogadores apenas, você vai pegar 4 espécies de árvores e tirar elas do jogo, tá bom? Simples assim. Beleza, uma vez feito isso, o que você vai fazer com todas essas cartas, depois de retiradas que não vão entrar em jogo, você vai pegar e você vai dar uma boa embaralhada nelas. Uma vez embaralhado, você vai deixar um monte de compra aqui no centro da mesa e entregar 7 cartas para cada jogador. Adicionalmente, você vai pegar e abrir uma carta aqui, que é o descarte inicial de cada jogador. Então cada jogador já começa com um descarte aqui no meio. E note, são 4 descartes, estou fazendo uma partida em 4 jogadores, são 4 descartes, porque você vai ter, tem que manter separados os descartes de cada jogador, tá bom? Aqui é importante eu salientar que provavelmente a edição da conclave tem essa regra modificada. Eu estou explicando aqui a primeira edição, e a primeira edição em 2015 e 2016 tinha exatamente essas regras. Mas, no final de 2016 para 2017, quando saíram as segundas edições mundialmente falando desse jogo, o autor, a pedido de alguns jogadores, alterou essa regrinha aqui do descarte inicial dos jogadores. Então a partir da segunda edição dos jogos, do final de 2016, início de 2017 e em diante, o jogo não tem esse primeiro descarte, esse descarte inicial de cada jogador. Você só tem, no início, um monte de compra e os descartes individuais vão sendo formados à medida que os jogadores jogam. Vocês vão ver como é que isso acontece ao longo das regras, tá bom? E aí, cada jogador obviamente vai poder olhar as cartas que ele tem na mão, mas não vai pegar e mostrar para ninguém. E, graças a Deus, essas árvores aqui têm uma iconografia além da cor, você tem o nome delas, e você tem uma iconografia aqui embaixo do número, o que facilita para mim saber que cor que é, porque um jogo de carta com 10 cores, para quem é daltônico, seria um inferno se não tivesse isso aqui, tá bom? Bom, beleza. Uma vez tendo isso, você organiza a sua mão do jeito que você preferir, tá bom? E você já pode começar o jogo. Você vai definir um jogador inicial, tá? E a gente vai jogar até esse monte terminar. E quando chega a tua vez, você vai fazer sempre três coisas desta forma, sempre nesta sequência. Você sempre, quando chegar a sua vez, você vai comprar duas cartas, para ficar com nove cartas na mão. Das nove cartas, você vai baixar uma carta no seu descarte e uma carta no seu passeio, no seu arboreto. E aí, você volta a ter sete cartas na mão, então passa a vez para o próximo jogador em sentido horário. Assim que esse monte acabar, o último jogador joga a sua vez ainda, e a gente vai para a pontuação final. Beleza, vamos lá, passo a passo. Comprar duas cartas. Você vai comprar duas cartas pela mão. As duas cartas podem ser duas cartas que vão vir desse monte aqui, ou seja, sem você saber o que vem, elas vão vir fechadas, ou você pode comprar a carta superior do descarte de qualquer jogador. E você pode fazer isso mais de uma vez. Você pode pegar e comprar essa aqui, e caso tivesse uma outra aqui embaixo, ah, putz, comprei essa aqui, e comprei essa aqui também, tá bom? Pode, uma a uma, você escolhe o que você quer. Então, eu comprei uma, por exemplo, desse descarte e uma fechada. Simples assim. Você compra duas cartas. Pode ser duas fechadas, duas abertas, duas do mesmo lugar, duas cartas. E aí você vai ter, como eu falei, nove cartas na sua... Uma vez que você tenha nove cartas na sua mão, aí você vai ter que escolher uma destas cartas, uma carta qualquer, que vai ser o seu descarte, ok? E uma carta vai ser o seu arboreto. Beleza, a primeira carta que você vai baixar, você baixa onde você quiser. Por exemplo, eu poderia baixar esta carta aqui, ok? Simples assim. E aí eu passo a vez para o próximo jogador, tá bom? Só que eu vou ficar nesse arboreto aqui para mostrar como é que funciona o arboreto. Vamos lá. A partir do momento que eu tenho uma carta aqui, todas as demais cartas que eu baixo, tem que ser ortogonalmente adjacente a alguma carta que eu já baixei. Não pode ser diagonalmente, não pode ser longe, tem que ser ortogonalmente adjacente. Mas eu posso deixar buracos aqui no meio, tá bom? Então, por exemplo, uma próxima carta que eu venha baixar... Deixa eu comprar umas cartas aqui para ter mais opção aqui, só para mostrar para vocês, tá? Uma próxima carta que eu possa baixar poderia ser, por exemplo, esta carta aqui. Está ortogonalmente adjacente, tá bom? Beleza. Assim eu vou continuar baixando cartas no meu arboreto. Mas qual é o objetivo? O teu objetivo principal é criar caminhos, ok? Caminhos são o seguinte. Deixa eu montar alguns cenários aqui. Por exemplo, digamos que eu tivesse esse cenário aqui, já montado no meu arboreto. Um caminho é uma sequência de cartas, ortogonalmente adjacente sempre, podendo fazer quantas quinas você quiser, mas sempre ortogonalmente não pode ir diagonal, em que tem a primeira árvore e a última árvore do mesmo tipo. Porém, não é só isso. Além disso, todo o caminho percorrido tem que ter números em ordem crescente, não necessariamente consecutivos. Então, por exemplo, neste cenário que eu tenho aqui, esta aqui e esta aqui, esse 3 e esse 7 são uma vaida, ok? Eu poderia ir dele para lá, por exemplo, aqui por cima ou por aqui. Não importa como eu vou para lá, não importa que o meio seja de outras árvores, tá bom? O que importa é a árvore inicial e a árvore final. Porém, como eu falei, a ordem numérica de um caminho tem que ser ascendente. Então, por exemplo, eu não poderia seguir esse caminho aqui por baixo, porque do 3 eu iria para o 2, para o 8 e para o 7. Isso não é uma ordem ascendente. Porém, eu poderia seguir esse caminho aqui por cima, do 3 para o 4, do 4 para o 6, do 6 para o 7. Note que não tem o 5. Como eu falei, não precisa ter todos os números, só serem em ordem crescente. Então, 3, 4, 5, 3, 4, 6 e 7. Isto aqui é um caminho de vaida para mim. Existe um outro caminho aqui, por exemplo, é o 4 e o 6. Os dois são de cace e é o menor caminho possível. São duas cartas do mesmo naipe. Assim como esse caminho, também é de cace, de 2 para o 6. Ok? Beleza. Eu teria um outro caminho aqui, por exemplo, do 5 para o 6 aqui embaixo. Também é um caminho pequenininho, só que eu tenho um caminho bem grandão. Note que aqui e aqui eu tenho um jacarandaz. Eu tenho um jacarandá 2 e um jacarandá 8. E eu poderia ir do jacarandá 2 para o jacarandá 8 da seguinte forma. 2, 3, 4, 6, 7, 8. Está em ordem ascendente. Seria um caminho de 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartas. Quanto maior o caminho que você conseguir montar no teu arboreto, melhor para você. E além disso, se você porventura conseguir um caminho somente com árvores do mesmo tipo, melhor ainda. Beleza. A gente vai continuar jogando assim, montando cada um o seu próprio arboreto. O seu próprio arboreto descartando aqui. Até que, como eu falei, esse monte acaba. Quando esse monte acabar, o último jogador que pegou a última carta vai jogar ainda completamente. E aí a gente vai para a pontuação. E na pontuação é muito importante, porque aí todo mundo vai revelar suas cartas de mão. Ok? Todos vão revelar suas cartas de mão. E aí, o que a gente vai fazer é que um jogador vai contar cor a cor. Ele vai chamar cor a cor. E todos os jogadores separam da mão deles qual a carta de cor. Quais todas as cartas de cor que eles possuem. Tá bom? Aí, cor a cor, a gente vai ver quem tem a maior quantidade de pontos da carta. Daquela cor, ou seja, daquela árvore específica, na mão. Nada do arboreto. Eu nem olhei o arboreto. Eu estou olhando a cor. Ok? Então você vai olhar quem tem a maior quantidade de pontos, de número, né? Soma de pontos daquela cor na sua mão. Porém, existe um detalhe muito importante. O 8, obviamente, é a carta mais alta. Porém, por exemplo, eu teria aqui de Flamenbaum, 8 com 6, eu teria 14 pontos aqui de Flamenbaum. Porém, se algum outro jogador tiver a carta número 1 de Flamenbaum na mão dele, aí qualquer 8 daquele mesmo, a árvore vira 0. Não vira nada. Acabou. Pô, isso aqui não vale ponto nenhum. Eu só teria 6 pontos de Flamenbaum na minha mão. Beleza. Isso são os pontos de vitória? Não, 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 não. Isso aqui é o seguinte. Então você primeiro vai olhar cor a cor quem tem a maior quantidade de pontos daquela cor. Lembrando que 1 cancelam os 8. Aí, quem tiver a maior quantidade de pontos daquela cor na mão, se só quem tiver a maior quantidade de pontos daquela cor na mão, é que aí sim poderá pontuar uma, um, um único caminho no arboreto dele daquela cor. Então você ter pontos na tua mão de determinada árvore é muito importante. Porque, por exemplo, não adianta eu ter esse caminho maravilhoso de jacarandá e não ter sobrado com nenhum jacarandá na minha mão, porque aí eu nem chance terei de fazer essa pontuação desse caminho de jacarandá aqui. Então eu tenho que pesar se vale a pena eu investir em fazer o arboreto ou ficar com cartas na minha mão daquela cor para ter a possibilidade de fazer ponto. Se der empate na somatória de pontos de determinada cor na mão dos jogadores, aí os dois jogadores empatados poderão fazer cada um um caminho. E você pode ganhar também, mesmo que você não tenha um caminho para pontuar, simplesmente para roubar a possibilidade de outros jogadores fazerem um ponto. Aí, tendo a possibilidade de eu fazer pontuar um caminho, aí eu vou olhar meu arboreto e ver o que eu pontuei. E aí é o seguinte, para o caminho que eu vou pontuar, você escolhe um dos caminhos daquela cor e a cor é definida pelo início e o fim de um caminho. Então, por exemplo, esse caminho aqui seria um caminho de jacarandá. O que você vai fazer é que você vai fazer um ponto por carta no caminho. Nesse exemplo de caminho de jacarandá, um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos. Adicionalmente, se o caminho começar com a carta de número um, você faz um ponto a mais, e se o caminho terminar com a carta de número oito, você faz dois pontos a mais. E, adicionalmente a tudo isso, se o caminho tiver apenas cartas da mesma cor e, no mínimo, quatro cartas, menos do que quatro não vale esse ponto adicional, aí você vai fazer mais um ponto adicional por carta. Por exemplo, se eu tivesse esse caminho aqui de cace, dois, três, quatro e seis, todos de cace, eu faria um, dois, três, quatro pontos por ter quatro cartas, mais um, dois, três, quatro pontos por serem as quatro da mesma cor. Ok? Porém, se tiver uma, uma única corzinha diferente, por exemplo, se aqui no meio tivesse essa aqui, esse caminho já não me traria esse ponto bônus de é tudo da mesma cor. Ok? Beleza? Você vai somar esses pontos todos para cada uma das cores. E, no evento de que ninguém tiver aquela cor na mão, todos os jogadores, daí, têm o direito de estarem empatados com zero, todos os jogadores têm o direito de pontuar um caminho daquela cor. Soma, daí, os pontos de vitória provenientes dos caminhos que você teve o direito de sequer pontuar, e aí, quem tem mais pontos de vitória, ganha a partida. E, se der empate, aí você vai olhar no teu arboreto, qual é o jogador entre os empatados que mais tem cores diferentes de árvore no arboreto dele. Aí, quem tem mais cor diferente no arboreto dele é quem ganha. Se ainda der empate, aí a partida acaba empatada. Bom, e, basicamente, isso é Arboretum. Um jogo, como eu falei, eu acho que era o original da Renegade, a minha versão é da Abacus, da Alemanha. Um jogo do Dan Kassar, publicado originalmente em 2015, que a conclave está trazendo para o Brasil. Ele é um jogo para dois até quatro jogadores, tá? Com uma partida durando, aí, em média, 30 minutos, tá bom? Ele é um jogo que, aqui no Brasil, provavelmente vai vir como 14 anos ou mais, por causa da legislação brasileira, mas, lá fora, ele é vendido há 8 anos ou mais, tá bom? Então, muito embora ele esteja um jogo que a maioria do pessoal pode falar assim, não, poxa, mas é um jogo complexo, porque ele é um bom quebra-cabeça e você tem que pesar muito, se você vai colocar no arboreto ou deixar na mão. Então, ainda assim, lá fora, ele é vendido há 8 anos ou mais e funciona muito bem há 8 anos ou mais, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não deixe de curtir ele. E também não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações, que é o sininho que tem ali no cantinho. Daí vocês vão ser avisados toda vez que eu soltar vídeos novos aqui no canal. Também não deixe de dar uma olhada nas outras formas de comunicação que a gente tem. Instagram, Twitter, Facebook e nossa página na internet, romirplayhouse.com Se você também tiver qualquer dúvida quanto a arboreto, não deixe de escrever a dúvida aqui embaixo nos comentários desse vídeo, que eu corro atrás e tento tirar dúvida para vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho